Mais uma vez uma live muito especial, dois convidados muito queridos Aloysio Leme, o Fábio Lima Temos hoje um papo sobre arte e espiritismo Temos trazido bastante convidados Importantes, interessantes, para a gente estar divulgando a nossa doutrina Para a gente poder estar aprendendo, pessoal É muito bom, muito bom que o Chico Xavier nos dá esse espaço Que a gente possa estar tendo essas oportunidades Trazendo pessoas interessantes, pessoas que já estão na doutrina há mais tempo Pessoas que conhecem essa doutrina Para nos trazer ensinamentos Pessoal, hoje então, uma das nossas convidadas Uma querida amiga, atriz, cantora, bailarina, professora de dança Mãe do Murilinho, uma amiga muito, muito querida Tive a honra de fazer alguns trabalhos Juntos E lembrando que dia 23 do 12, às 20 horas Vamos reapresentar a peça Ai Jesus Descobrei No Espaço Vida E o ano que vem faremos parte do elenco da peça Que se morrer não case Uma comédia espírita que a Aloysio vai fazer A atriz central, a mariquinha Para outros tantos trabalhos, né pessoal A Aloysio não fica parada, gente Onde tem arte, tem Aloysio Gratidão por ter aceito o convite para participar da nossa live no chip Seja bem-vinda, Luiza e Lênia Obrigada Obrigada E para mim é sempre um prazer estar aqui conversando sobre arte Eu sempre falo que eu nasci, eu nasci para isso Para viver a arte E quando eu digo isso, eu não digo, não estou falando sobre pensar em sucesso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra É, a fama, né? Porque às vezes a gente confunde quando fala de viver da arte Tem uma impressão de que a gente está falando sobre fama E uma coisa não tem nada a ver com a outra E eu realmente acredito que eu nasci nessa vida com a ferramenta da arte Então é sempre um prazer estar aqui falando sobre arte, fazendo arte Realmente eu vou me enfiando aonde tem, né? Tanto que eu estou sempre atolada de coisas Porque eu estou sempre no meio de projetos E vai me caça às vezes Mas eu juro que não é É que é muita coisa mesmo Porque eu gosto E eu acredito que É assim que a gente Tem condição, né? De fazer com que a arte chegue cada vez a mais pessoas É, eu assim Eu não sei se a Louise gostou de me conhecer ou não Porque eu sempre estou lá Ô, Louise, tem um trabalho Eu tenho um projeto Eu queria que você me ajudasse tal coisa Eu sempre estou ali, ó Perturbando ela Tirando o sossego dela Mas é assim mesmo, né? As pessoas que têm arte Que a gente sabe que vai somar nos trabalhos A gente tem sempre que estar para trás mesmo, realmente, né? E para mim é um grande prazer Sempre estar podendo, né? Uma vez ou outra A gente está fazendo alguma coisa É muito legal Eu não sei se você preparou alguma coisa Se você vai tocar alguma coisa Eu sei que hoje foi um dia muito corrido para você Você está com o seu projeto da dança Mas fica à vontade, tá, Louise? Você preparou alguma coisa? Até a gente esperar o Fabinho, se você quiser Não, eu preparei Seria legal ele estar aqui, sim Mas eu preparei, sim Uma música Eu vou... Eu vou ser sincera Eu não sei tocar essa música, tá? No violão No piano Então eu vou cantá-la E eu resolvi cantar essa música Porque já falando sobre o Fabinho Que vai estar aqui com a gente daqui a pouco Foi uma das primeiras músicas que eu cantei no coral com ele Quando ele era o regente do coral Meá Depois a gente pode contar essa história juntos Eu e ele a hora que ele chegar E eu fiquei com vontade de cantar essa música Porque realmente quando a gente fala de arte hoje Eu vejo que nós ainda estamos falando sobre sementes Não cresceu e não se solidificou e frutificou Da maneira como a gente que busca a arte como forma de transformação Então tem um menino que brincava e falou Que hoje é a semente do amanhã E para não ter medo que o tempo vai passar Não se desespero e não pare de sonhar Nunca se entra em nossas cêntricas manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos plantar sementes Vamos falar sobre coisas boas Através da melhor forma que o nosso espírito tem de se manifestar Aqui nessa vida terrena, que é através da arte Então somos realmente sementes Quando a gente fala sobre arte, estamos falando sobre sementes As sementes que a gente quer plantar e que se Deus permitir A gente ainda vai estar aqui para ver tudo sendo frutificado É assim que eu espero Que coisa Fábio Lima, maestro Boa noite Tudo bem Tudo bem Boa noite Quantos tempos Amigos Pois é, amor Mas estamos aqui novamente, né? Uhul Pessoal, bom Eu estou tentando deixar o celular de um jeito aqui que ele pare, né? Que ele não caia Ah, eu faço gambiarra Tudo aqui tem gambiarra pra parar o celular É, encosta aqui Acho que aqui tá diferente Bom, pessoal, Fabinho Muito obrigado, cara, gratidão Por você ter aceito o convite, participar Da nossa live no Chico, tá? Eu vou te apresentar aqui rapidamente Pra gente começar esse nosso bate-papo Tão gostoso, com duas personalidades Né, pessoal? Da música, a Luiz E o Fábio, a gente tem muito pra saber Conhecer e aprender com eles Pessoal, o Fábio Lima, ele é multi-instrumentista Atua como músico profissional Desde 96 Integrando diversos grupos de rock, jazz, MPB Instrumental Com destaque para a orquestra Big Band Brasil Banda Robert Soul Beatles Cove, né? Crow Cover Wings Rock Show, Tributo Paul McCartney e Banda Bank Como produtor em música de estúdio Produziu diversos CDs Para artistas independentes Trilhas para teatro Gingles, playbacks e arranjos para corais Na área da musicoterapia Coordenou o projeto Humanização do Atendimento De Pacientes Oncológicos Através da musicoterapia Musicoterapia do Hospital Manuel de Abreu em Bauru Isso em 2006 Foi regente fundador Do Coral Meac em 2001 Eu acho que é quando a Luiz começou Cantar Sim Olha que bem A gente vai saber essa história aí Atuou como regente A gente tinha na idade também, né? É, já começa a se entregar, né Fabiola? O currículo quando começa a ficar assim os dados Começa a ficar meio distante Você sabe que a gente escondeu a idade Até agora na vacina, né? Pois a vacina acabou Porque foi por idade, né? E aí todo mundo descobriu a nossa idade Então pessoal, ó Como regente coordenador do Coral Servimento 2007 a 2009 E atualmente é regente do Coral Amor e Luz Do Centro Espírita Seac Bauru Foi professor da Faculdade de Música Da Universidade do Sagrado Coração USC de 2008 a 2012 Onde lecionou piano, violão, guitarra, didática E teoria musical Percepção, harmonia e improvisação Formado pela Faculdade de Música da Unicamp Foi aluno de reconhecidos maestros E músicos do Brasil Como Hilton Jorge Valente Rafael dos Santos Arnold Von Boutner Beto Jorge Oscar de Souza Carlos Fiorini Paulo Pugliese José Eduardo Gramani Ulisses Rocha Círio Pereira Entre outros Pós-graduado em musicoterapia pela Unaer Estudou com alguns dos maiores músicos Nomes da musicoterapia no Brasil Como Noemi Lang Roger Cury Lia Regiane Barcelos E André Brandalice Seja bem-vindo maestro Fábio Lima Eu que agradeço o convite Estou aqui com vocês Esta oportunidade de estar revendo Minha amiga Luiz aqui Muitos desses trabalhos Ela participou Ela acompanhou Esteve junto E é uma testemunha Que pode confirmar que tudo que você falou aí Não é mentira não Porque muita coisa Ou ela estava junto Ou ela estava acompanhando Estou vendo também Estou vendo também Estou vendo Eu só vou pedir Como a gente segue Uma regra no começo Que a Luiz já fez A live no Chico com a gente Então a gente vai perguntar Para o Fábio Como ele chegou na doutrina Para a gente poder estar entrando No nosso tema Que é um papo Sobre arte e espiritismo Como você chegou Você é de família espírita Fabinho Como que é Sua história Dentro da doutrina Não, sim Sou de família espírita Meus pais São espíritas Meu pai na verdade Ele é natural de Avaré Mas antes de ele vir para Bauru Ele também teve um período Ele morou em Itaporanga Numa cidadezinha Ali no sul Do estado de São Paulo E ele contava muitas coisas Que aconteciam Que eles estivessem Lá não tinha centros Como a gente tem hoje organizado Então acontecia muitas Tipo reuniões Que eles faziam em casa Reuniões mediúnicas E muitas vezes Materialização Acontecia, né? Aconteciam coisas Naqueles tempos, né? Então meu pai contava Muitas histórias Quando eu era criança O que acontecia, né? Quando ele conheceu a minha mãe Quando eles se casaram Enfim, quando eu nasci Eles ficaram um tempo Aqui em Bauru Sem estar frequentando Nenhum centro Embora eles tivessem Toda a filosofia espírita E O José Carlos Bastos Que era conhecido dele Padrinho Desde a época de Estaporanga Eu estava morando Aqui em Bauru também O José Bastos É irmão do Nelson Bastos Que durante muito tempo Foi também presidente Do SEAC Aqui em Bauru E um dia foi ele Ele era esposo da Leda Ele é marido da Leda E eles foram em casa Visitar meus pais Num sábado à noite E com Eu não me lembro Mas contam Contam a história Que eles vieram me convidar Olha Tem um lugar legal Na qual as crianças Se encontram lá Que é muito bacana O pessoal chama De evangelização Que é domingo de manhã E assim Ele foi ao jeito De convidar meus pais De pegar a laço Eles E trazer de volta Para o centro No caso Para o Amor e Caridade Foi me usando Então eles convenceram A criança A ir num lugar legal Que estava cheio De que ia conhecer Um monte de amiguinho Né Então Para me trazer E o que aconteceu No dia seguinte De manhã Era sete horas da manhã Eu estava acordado De pé Na beira da cama De eles Falando Pai Você não vai me levar Naquele lugar legal Que o tio Que o tio me convidou Ontem Né E por causa de mim Que eu começava A querer ir lá No Amor e Caridade Conhecer esse lugar legal Para evangelização E aí meus pais Começaram a ficar Para as reuniões Que começou a ter reuniões Para os pais No domingo de manhã Né E depois passou a ser Uma reunião pública De verdade Lá no Amor e Caridade Por causa dos pais Que tive que ficar esperando Os filhos da evangelização E aí Assim Foi o jeito De realmente Eles conseguirem Trazer meus pais De volta Para a doutrina E para o Amor e Caridade E aí Uma vez Dentro do Amor e Caridade Lá tinha piano Né Então Uma coisa foi Ainda tem Tá lá Precisa ser reformado Precisa ser afinado Mas por causa desse piano Começou A minha história Na música E no espiritismo Ela meio Simbiótica Por causa disso Comecei a querer tocar lá O coral Que já existia O Amor e Luz Que é o que eu estou Regindo hoje Ele já existia Só que ele tinha o nome De Grumeac Ele foi fundado Em 82 Pela Olinda Então quando a gente Foi para lá Em 84 85 Nesse período O coral já estava Foi uma forma Também dos meus pais Se ambientarem Lá no centro Eles começaram A cantar no coral Né Então assim Muitas As pessoas Que depois Vieram a coordenar Algum tipo de trabalho Seja reunião Mediúnica Com algum trabalho Voluntário Pela Amor e Caridade Foi através Dessas coisas Que foram Amelhando as pessoas E harmonizando E ter um contexto Também Assim como o Chico Xavier Tem bastante hoje Eu falo que o Chico Xavier É o Amor e Caridade De 30 anos atrás Né De ser um centro mais Vamos dizer assim O CEAC Ele cresceu muito Então Fica mais difícil Ter Esse sentimento De aconchego Que o Chico tem hoje Que o CEAC Tinha bastante antes Né Então foi assim Exatamente E a minha primeira Professora de piano Foi a Maria José Zanardi Que é a esposa Do Leopoldo Lá do centro Então assim Foi uma coisa Meio que Simbiótica Tanto no meu começo Na música Quanto na doutrina espírita Né É A espiritualidade Foi lá A gente pegou Falou Vem que você tem Que aprender piano Tem que fazer trabalho Para nós Maravilhosos Né Pois é Você sabe Até hoje Né De você O Fabinho Só conta uma coisa O Fabinho Está contando Essa história E aí ele comentou Do piano Eu me lembro De um dia Porque assim Apesar De eu sempre Trabalhar com arte Né A vida inteira Eu falo trabalho Porque é um trabalho Mesmo É Eu sempre tive Uma dificuldade Assim com questões De insegurança Enfim E eu me lembro De um dia Que a gente fez O primeiro Sarau Meaki Acho que eu devia ter Uns 13 anos Fabinho Vai ter E eu me lembro Eu vou tocar nesse piano E eu me lembro Que eu fiquei assim Falei não E você Não Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar E aí Eu lembro Que foi só eu e você Nesse piano Você fez eu cantar Samba de verão E eu Quebrei uma barreira Né Porque a gente Não havia ensaiado A gente Enfim E aí Você fez eu cantar Samba de verão No dia do Sarau Meaki Eu me lembro disso Eu tinha 13 anos Que legal Já começou Sacaneando Já marcou Traumatizou A Luís Desses 13 anos Faz quase 20 anos Nós estamos em 2021 Pessoal Então O nosso tema Hoje é um bate-papo Sobre arte e espiritismo Eu acho que Diante de dois feras Aqui da música Eu não tenho muito O que falar não Eu queria que vocês Meio que Entendeu Contassem a história Então de vocês Como vocês se conheceram Na música Esses trabalhos Que vocês fizeram juntos Que hoje Eu homenageado Aqui são vocês Pessoal Mas no final A gente entra um pouco Na doutrina Emmanuel falou Alguma coisa legal Tal O Fabinho contou Como chegou E aí Contar a história De vocês Essa trajetória Bonita que vocês têm Dentro da música Eu acho que dá Para a gente ir falando Até o mesmo tempo Porque Como o Fabinho Falou Que a música E o espiritismo Na vida dele É algo Que se mistura Eu posso dizer Eu posso dizer A mesma coisa Porque Depois que Que a gente Realmente se envolve Com a arte E se envolve Com o espiritismo É difícil A gente Desassociar Uma coisa Porque a gente Porque a gente Passa a perceber Que a arte Ela tem um papel Fundamental Para que a gente Possa Realmente compreender Certas coisas Inclusive Assim A nossa fala Específica Com relação A música Mesmo Ela Ela se faz Muito presente Então Eu me lembro Quando o Fabinho Chegou Que ele montou O coral Meá Que eu tinha 11 anos Para 12 Então 11 para 12 Anos E eu não podia Entrar No coral Daí minha irmã Foi pedir para ele E aí ele me ouviu Cantar Falou Não Então Vamos Vamos Bora Eu fiquei Um tempo Mas o quanto isso Foi importante Na minha formação E de muitos Que estavam ali No centro O quanto o coral Meá Ajudou a movimentar A nossa cidade O Fabinho se lembra A gente era Em muitos Nós éramos em muitos Ali No coral Meá Então o quanto A arte A música Nos trouxe Para dentro Da doutrina espírita E nos fez Refletir sobre Certos aspectos Tanto da doutrina Quanto da música Quanto do papel Da arte Então quantas viagens Fizemos juntos Quantas relações Nós construímos Então Realmente A gente fazer Essa associação Da arte Dentro da doutrina Dentro da formação De pessoas Seja na evangelização Seja na mocidade O quanto é isso Isso é importante E realmente O coral Foi uma coisa Que me marcou Muito Dentro desse processo E eu não consigo Desassociar isso De estar dentro Do centro Dentro da doutrina E pensando Nos motivos Pelos quais Nos levavam A cantar Então em quantos lugares Nós cantamos Em quantos lugares Nós buscamos Levar Alegria Levar conforto Levar um momento De paz De serenidade De serenidade No coração No caso E por exemplo Em 92 Eu estava Também de 11 Para 12 anos Eu fui Para o Antônio de Padre Que estava tendo Um grupo De música Formado De novo Pela Olinda Olinda Já tinha formado O Gromeac O Coral No Amor e Caridade E depois No Antônio de Padre Ela formou O Grupo Musical Amizade Que durou Também 12 Quase 12 anos De existência Lá E no Amizade Eu com 12 anos Cheguei lá Para tocar violão Porque eu não sabia Tocar violão Tinha ganhado um violão De presente Dos meus pais Estava querendo Aprender a tocar violão E ali Foi uma oportunidade Que foi me dada O que era O Grupo Musical Amizade Era um grupo Que tinha Voluntários Do Antônio de Padre E assim Eram crianças Geralmente as meninas Que tocavam Flota Doce Aprendendo a fazer Musicalização Flota Doce Muitos ali Aprendendo a tocar violão Tinha Vem tocando Teclado Pessoal que tocava Uma percussão Coisa e tal Então formou esse grupo E era também O mesmo sentido De união Do centro menor Que era o grupo de Padre Mas De uma fraternização maior Assim né De união das pessoas Então muitos Que nem sabiam tocar Foram querer aprender a tocar Para poder fazer Pai do grupo E também Saí Fazer viagens E coisa e tal Então Eu participei De uma amizade De 92 até 2000 Que foi quando Encerrou as atividades E lá no grupo Amizade Eu aprendi a tocar violão Eu já fazia aula de piano Mas depois Quando vagou O teclado Automaticamente Fui correndo Para o teclado Né E depois Quando eu fui Para a faculdade Eu sempre Vinha de finais de semana Para Bauru E nessa época A Olinda Que regia Ela parou de reger E passou a tocar também E aí eu fui lá E eu começava a dar Umas ajudas também De partituras Que de repente Tinha umas notas erradas De repente Vamos melhorar Essa harmonia Fazer uma coisa assim E tal E eu comecei A ajudar nos ensaios Quando eu vinha Para cá Nos finais de semana E um dia A Olinda Virou para mim E disse Você não quer reger não? E eu Como assim reger? Eu não sei reger E ela falou assim Eu também não Meu paisão Né Eu falei Pô Eu fiquei assim Cara O que eu vou fazer aqui? Eu falei Não Você já está ajudando Nos ensaios Você sabe Que eu não tenho Que dar as entradas Para todo mundo Tocar certinho E tal Então a minha primeira experiência Em regência Foi nesse grupo Tanto que Isso eu ainda estava na faculdade E por causa disso Eu fui pegar Algumas matérias Complementares Né Que a gente falava Disciplinas eletivas De regência Para poder saber Né Fazer alguma coisa Mais decente ali Então eu fiquei ali Regendo na amizade Durante dois anos E quando acabou o grupo Eu me formei E aí Foi quando a gente Teve a ideia De montar o coral Da mocidade Então é aí Que as coisas Vão se emendando As histórias vão E isso No amor e caridade Né Então quando a gente Formou o coral Da mocidade Para você ter uma ideia E vai Que a Luiz Que a Luiz Está falando Não é que não deixava A Luiz Entrar Você tem uma ideia Chegou Teve ensaio Que eu fui contar O número de pessoas Que estavam A gente está falando De jovens Não tem nada a ver Com o coral Amor e Luz Estou falando Coral independente Do amor e Luz Coral de Aque 46 pessoas Era muita gente Mas não era só isso Era por causa da minha idade Porque eu não podia nem entrar Lembra que o ensaio do coral Era próximo da mocidade Eu não podia entrar Na mocidade Com antiguidade A minha idade Era de evangelização Vai para a evangelização Deixa mais aqui Então A Lívia já estava A irmã dela já estava Cantando com a gente Né Então É Então assim Era 46 pessoas Chegou a ter lá Eu tenho uma foto Até hoje aqui Que foi uma apresentação Que a gente fez A abertura de palestra Do Raul Teixeira Que teve aqui Em Bauru Né Lá no SEAC E assim A gente foi A gente ia cantar Na abertura E depois a gente ia cantar Também teve intervalo Acho que alguma coisa assim Porque foi um evento Muito grande lá E cantamos também Depois no 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 meio E teve uma filmagem Eu lembro que Para essa apresentação Nós fizemos o intensivão Que é O que seria esse intensivão? A gente fazia ensaio Duas vezes por semana Toda quinta-feira E todo sábado E Naquele mês de julho Que a gente Que é período de férias Nós resolvemos Fazer Dividir por naipes E fazer ensaio Praticamente quase Todo dia À noite A gente ia lá Para a humanidade Então pegava ali O intensivão Toda semana Ali no mês de julho E o que a gente fez? A gente filmou Uma apresentação Que a gente fez Num centro Ah, me fugiu o nome Lá no Bela Vista A gente fez uma apresentação Em junho Filmamos A gente pegou Esse intensivão E tivemos a apresentação Que fomos convidados Para tocar no Raul Teixeira E foi filmado também E eu lembro que teve um dia Que a gente marcou em casa Todo mundo para a gente assistir As duas apresentações Uma antes E uma depois E foi gritante o resultado Depois daquele intensivão De um mês inteiro Ensaiando E fazendo ali Quase todos os dias E por naipes Tudo E a hora que a gente pegou Para assistir uma A gente pegou Ah, tá legal Tá bonito Não sei o que Mas a hora que a gente Foi assistir A filmagem Da apresentação nossa Do Raul Foi um negócio Tão gritante Que a gente olhava Para a cara do outro Todo mundo assim Reunido na sala Lá de casa E falou assim Nossa Nossa, nossa Que que é isso Foi impressionante Assim Mas é efeito de trabalho Não tem milagre Não tem É suor É transpiração Sim E Fala isso Não, eu acho isso Muito importante Da gente pontuar O quanto O trabalho Realmente É o que o Fabinho falou O trabalho faz diferença E por uma Uma boa causa E hoje Eu fico pensando Eu não sei O que você sente Fabinho Eu trabalho Com adolescentes Eu trabalho Com crianças E eu vejo Que a dinâmica De hoje Ela é muito Diferente Da dinâmica Dessa época Então é muito Difícil a gente Ter essa reunião De tantos Adolescentes Enfim Em favor De um propósito Como esse Eu vejo Essa dificuldade Antes de você entrar Inclusive Eu estava comentando Eu cantei Sementes do amanhã E falando O quanto A gente Que está Trabalhando Pela arte Espírita No No ambiente Espírita A gente precisa Semear novamente Algumas coisas Então a gente Precisa Semear Para que Essas Essas crianças Essas adolescentes Essas pessoas Que estão chegando Elas Reconheçam A arte Como Um instrumento Realmente Uma ferramenta Para cada um De nós De transformação De transformação Justamente Que é realmente Pessoal Que é realmente É uma ferramenta De transformação Sim Sim Até eu me lembro Eu comentei Com o Ivaer Acho que Não sei se foi Na live Eu não me lembro Mas falando De uma entrevista Do Renato Prieto Ele falando Ele é um Ativista Da causa Da arte Espírita E ele falando Que Joana de Angelis Emmanuel Eles falam Que para que a gente Possa passar De um planeta De expiações E provas Para um planeta De regeneração O melhor caminho É o caminho Das artes E por que Tudo isso Né Eu acredito Acho que o Fabinho Vai poder falar Ainda mais Sobre isso Pela formação Dele Em questões técnicas Mas Isso tem muito A ver Com aquilo Que nos toca Como a arte Nos toca Né Ela consegue Acessar Níveis de consciência Que talvez A gente não conseguiria De uma outra forma Inclusive Eu tenho Uma eterna Briga interna Com a seguinte frase Quando eu chego No centro Tá escrito assim O silêncio É uma trece Aí eu falo Ora as bolas Mas o que a gente faz Com todas essas músicas Não Não é Não é bem assim Porque às vezes A gente pode ver Aqui encarnado Aquele salão Inteirinho Todo mundo quieto Só que se a gente pudesse Ver e ouvir Espiritualmente Ali naquele momento E algumas pessoas podem Né Eu por exemplo Não posso Mas talvez o barulho Seja tão grande Que não permita Que o trabalho Seja feito Ao passo que Se a gente pegar Por exemplo Na época do coral Ou se a gente Fizer uma harmonização No ambiente E todas as pessoas Que estiverem ali Puderem cantar Em harmonia Talvez esse barulho Espiritual Essa Essa inquietação Que a gente não vê Ela se aquiete E a espiritualidade Pode trabalhar ainda mais Naquelas pessoas Então Essa questão da frase Silêncio É uma prece Depende É Que tipo de silêncio Saiu de moto Pra nós Ela não tem Não faz muito sentido Né É E que tipo de silêncio É esse Né Justamente porque Quando a gente Traz a arte Por exemplo Nesse sentido Então a gente vai fazer Uma harmonização Do ambiente Antes de começar Uma palestra Ou a gente vai Ler alguma poesia Enfim Ou a gente se movimenta Eu falo isso Porque eu sou do movimento Também Da dança Ou a gente movimenta O próprio corpo Conscientemente Então pensando Naquilo que eu estou sentindo É Eu tenha uma resposta Muito melhor Então por exemplo A pessoa chega Em busca De auxílio Realmente Lá na casa espírita E a gente sabe Que a maioria das pessoas Chegam até a casa espírita Necessitadas E quando elas se deparam Com esse ambiente A aquietação Então essa Essa vibração Essa energia Da arte Aquilo que Ela vai receber Faça com que Ela se acerene E possa realmente Receber Todas essas Energias positivas Seja Realmente auxiliada E eu falei Do Fabinho Por conta da musicoterapia Então ele pode falar A parte técnica Inclusive em relação A isso Eu falei Mais dentro Da casa espírita Mas eu acredito Que isso esteja Completamente Unificado Quando a gente fala Sobre o toque De consciência O toque espiritual Das pessoas Quando elas ouvem Música Enfim Só para Sobre o Fabinho Eu queria deixar Assim Emmanuel fala Que o artista O artista Espírita Ele é o médium Ele é o médium Das belezas eternas Então olha Que bonito isso Né O artista É o médium Mesmo que A casa espírita Ainda não chegou Nessa consciência De que a arte É tão importante Para a divulgação Da doutrina É tão importante Na doutrina Que nós somos No plano espiritual Considerados médiums Médiums Das belezas eternas Isso é muito legal Fiquei muito feliz Quando eu li isso Então Eu queria Aprofundar um pouquinho Antes de entrar Na questão Especificamente Da musicoterapia E assim Mas pegando o gancho De tudo que está sendo dito É justamente o seguinte O que é o silêncio Né Porque o silêncio Como a Luísa falou Se as pessoas pudessem Enxergar O que seria A forma pensamento Né É Estou todo mundo ali De repente Às vezes Num conflito Pensando em muitos Problemas Nas suas problemas Nas suas dificuldades Nas coisas do dia a dia E aí eu gostaria De entrar Assim De leve Mas eu preciso Citar Da importância Da meditação Né Porque a meditação E que a gente Viu agora O Chico Xavier Começando Com essa iniciativa De trazer meditação Para dentro Das casas espíritas O que eu falo Da importância Da meditação A gente aprende muito A importância Da oração Só que a gente Sempre está colocando A oração No sentido de Eu Me colocando À disposição Para conversar Entre aspas Conversar com Deus Certo Seja para pedir Seja para agradecer Seja para loucar Aqueles três itenzinhos Que a gente aprende Na evangelização Quando criança Para agradecer Para pedir Para louvar a Deus Né Só que Seja Ou simplesmente Para você Emanar uma energia Mas de qualquer forma É uma coisa Ativa De você Estar conversando Com Deus E quando é que a gente Para Para ouvi-lo Poucas vezes A gente para Para ouvir Deus E nesse contexto De falar assim Ah, mas a gente está parando Para ouvir Deus É justamente Essa questão Da meditação É você não pedir nada É você não agradecer nada É você Simplesmente você parar Para se permitir Que energias E que intuições Que venham De esfera superior Possam nos atingir Que a gente possa Sentir essas influências Né Então não é só a gente Tentar chegar até eles Mas a gente permitir Que o nosso canal Se abra Para que eles Cheguem também Até nós E isso pode vir Através de inspiração Através de intuição Através de uma melodia Através de uma Sensação de paz Espírito Ou muitas vezes Através de ideias E soluções Para problemas Que a gente está Vivenciando Que a gente Não consegue Enxergar E às vezes Nesse processo A gente consegue Enxergar Esse talvez Seja o silêncio Que está Na plaquinha Do silêncio É uma pressa Né E que não é Necessariamente O silêncio De ficar quieto Ou né Ali Mas é o silêncio De você conseguir Calar a sua mente Quem faz meditação Sabe a dificuldade Que é A prática de meditação Porque quando a gente Procura se aquetar É aí que os macaquinhos Começam a pular De galho em galho É aí que a nossa mente Começa Né O nosso ego Começa a falar alto Né Então Esse processo De meditação Pode ser Pode ser Tanto quanto No processo De você aquetar A mente Ficar quieto E tentar apenas Se sintonizar Mas Eu creio também Que a meditação Ela vem através Dos mantras O que é o mantra? Nas tradições orientais As pessoas usam Alguma palavra Algum som Alguma coisa E Sirva de ferramenta Para que a nossa mente Possa ir se aquetando E saindo Do Da Do estado de alerta Que fica ali Né Gritando E começa A entrar Nos Vamos dizer assim Na algo mais profundo É Quem faz dança Quem pratica dança Tem que ter uma Concentração Absurda Né Para ter A maior Quem faz arte Qualquer tipo de arte Arte cênica Artes plásticas Você tem que ter Que no momento De concentração Nós na música Também Se a gente não parar E não começar A se dispor A ser um canal aberto Não vai surgir Uma melodia Não vai a gente Sintonizar Com esferas superiores Né Então assim Esse Eu já estou fazendo Um gancho De meditação De inspiração De coisa Porque é tudo interligado Parece Que eu estou viajando Mas não São tudo Todas essas coisas Elas são totalmente Conectadas Totalmente interligadas Sim Uma coisa legal Que você falou Essa questão do silêncio Assim Eu sou Um pouco ansioso O que me acalma É ouvir música Que me relaxa Realmente É colocar o fone Eu tenho um trabalho Para fazer Eu quero Daqui a pouco Aí eu estou Tenso É ouvir música Eu ponho fone Ouço uma música Clássica Ou qualquer uma música Que eu gosto Que me faz um bem Assim Legal E aí eu tiro Eu falo Agora eu estou pronto Para fazer O trabalho As lives Você já viu o trabalho Você já viu o trabalho De pintura mediúnica Já Não assim eu vi Mas já vinha na internet Então É O que que eles É Uma das ferramentas Que eles utilizam Justamente é a música erudida Música clássica Sempre tem Música de fundo Justamente para ajudar Na sintonização Para ajudar Né Na 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 concentração De concentração Né E de criação também Claro Com certeza E aí Só Perdão Não pode falar Não Pode falar Que tinha travado Mesmo Sobre Isso tudo Que a gente fala Que a gente sabe Empiricamente Do poder da música O que a música vai fazendo Mas Tentando estudar Né Dentro dos Das ferramentas Que a gente tem Como que a música Realmente pode servir No processo Terapêutico No processo de cura No processo De transformação Não apenas No sentido Filosófico Ou no sentido Estético Ou no sentido Espiritualista Mas também Na prática Você Poxa Se a música É É vibração Né É energia Então Nossas células Também É energia Tudo isso aqui Né A matéria Também Então Poxa Se a gente pode Isso afeta No nosso sistema Nas nossas emoções Então tá afetando No nosso sistema Límbico também Então tá afetando Também Na organização Celular Então Automaticamente Isso pode Trabalhar também Pra quem tem Doenças Seja as doenças Físicas Ou doenças Psíquicas Como que pode Auxiliar também Na nossa Ferramenta física Que tá sendo Habitada por uma alma Né Que também Traz na sua Herança Genética Espiritual Muitas coisas A serem depuradas Muitas coisas A serem Melhoradas A serem Assim Curadas Também Né Enfim E que A gente fala Que o nosso corpo físico É um mata-borrão Do nosso perispírito Então Se a gente pode Fazer esse trabalho Também fisicamente Automaticamente Não vai estar Reverberando No corpo No perispírito Né Enfim Então É uma coisa Que É um papo Que se a gente Quiser aprofundar A gente vai ficar Horas e horas Aqui Mas é importante A gente estar Trazendo Todo esse contexto Para as pessoas Que de repente Estiverem assistindo Perceberem Que é um campo De estudo Muito vasto Ainda A ser explorado Né E a ser compreendido Do que apenas Ah Gostei dessa música Ah Essa música É legalzinha Essa música Me faz um Né Dá pra dançar Se não Gente Há um campo Muito vasto De entendimento É uma troca De energia Né Fábio Dependendo Existem músicas Místicas Que você ouve Aquilo Você De certa forma Né Luiz É Luiz Que é mais Essa coisa De mexer De mexer Com as emoções Né E realmente Mexe com emoções E você sabe Que O Fabinho Tocou no ponto Né Falando Sobre essa questão Da meditação E sobre a questão De você Poder se aquietar Pra receber Algo E não apenas Ter aquele momento Ah Vou pedir Pra eu receber Eu tenho uma meditação Que eu faço Que chama Meditação dos dois corações Né E essa meditação Pra que Ela tenha realmente Algum efeito Né Sobre você É importante Que antes E depois Da meditação Você faça uma série De exercícios Porque você precisa Soltar realmente E liberar Toda a energia Que tá parada Estagnada Em cada articulação Do corpo Pra que você Possa receber Energia nova E quando você Finaliza essa meditação E essa meditação Realmente É uma canalização Assim Maravilhosa Quando você Termina Obrigatoriamente Você tem que fazer A mesma série De exercícios Porque a carga Energética Que você recebeu É tão grande Que se você Não liberar Pode ser Que você Estoque muito E isso Te faça mal Inclusive Mesmo que a energia Seja positiva Né Porque É um excesso Você precisa Liberar aquilo Que não precisa É um excesso Você precisa Só de um tanto E essa meditação Ela é tão Ela é tão Forte Assim Que eu me lembro De algumas vezes Na noite Que eu fiz Então eu fiz a meditação Aí naquela noite Eu sonhar Na verdade Estou desdobrada Claro Com lugares Fantásticos Inclusive Uma das vezes Eu fui Pra um centro De artes Eu estava Num centro De artes E eu conversei Com a pessoa E eu falei Ah, eu queria Ficar aqui Ele falou Não, não está ainda Você tem que voltar Vai embora E eu até saí De um portão Enfim Mas Pra você ver Como a meditação Ela te centra Ela te traz Pra aquela vibração E a música Ela auxilia E o tempo inteiro Nessa meditação Tem uma música De fundo Tem os mantras Então o quanto Isso É imprescindível Pra que a gente Possa realmente Se sintonizar Com o áudio E falando até Na dança É impressionante Eu vejo isso O que um trabalho Corporal Faz com uma pessoa Inclusive Tem até Uma Uma terapeuta Corporal Ela trabalha Com Rolf Em Aida Rolf Ela fala Que nós temos Doenças Psicosomáticas Que a gente Sempre conhece Esse termo As doenças Psicosomáticas Mas ela fala Sobre as doenças Somatopsíquicas Que é o que o Fabinho Estava falando Então existe também A outra via Então eu preciso Cuidar do meu corpo Então quando eu faço Essas liberações E vocês podem perceber Que pessoas Mais desenvoltas Né Corporalmente falando São pessoas Que desenvolvem Conversas Que conseguem Articular Os sentimentos Muitas vezes Então quando a pessoa Ela tem Essas desenvolturas Elas vêm Em todos Todos os âmbitos Então a gente Tá falando De corpo físico Aí a gente Pode também Falar de perispírito Corpo astral Enfim A gente precisa Ter esse canal Aberto Então a gente Precisa se Se envolver Realmente E as artes O caminho das artes Nos traz Essa interiorização Necessária Para que a gente Possa realmente Se expandir Enquanto Espíritos que somos Você sabe Que assim Tem um vídeo É Eu não vou saber Nomes Mas assim Eu recebi Até Há pouco tempo É uma senhora Que tinha sido Uma bailarina E ela tá Na cadeira de rodas Já velhinha Já Não sei se Alguma outra Demência degenerativa E quando colocaram A música Para ela Que ela Costumava dançar E E ela começou A Ficava naquela postura Né Assim Bem fechada Tudo De repente Ela começou A lembrar Que a gente Fazer Os movimentos Tudo Assim Né Ou seja Começou A trazer Tudo à tona Aqueles conteúdos Ou seja É A pessoa já De repente Já não fala Já não tem Cognição Já A memória Recente Já não tem Mais Né Eu Assim Eu presenciei Isso Um pouco Também Com meu pai Porque meu pai Ele tá com Alzheimer Né Então Ele já tá Uma situação De não reconhecer Mais a gente Em muitos momentos Assim É Ele fica justamente Dessa forma Nessa Nessa forma Meio Prostrada Tudo Né Então Assim Até pouco Tempo Eu conseguia Tentar Fazer Alguma coisa Com ele Em relação A música Tinha um violão Lá Falava pra ele Tentar tocar Então ele Tentava tocar Alguma coisa Já não conseguia Mais Mas ele Ainda tentava Cantar Tocar Pra manter Um pouco Dessa memória Ativa E E assim Há poucos meses O que que eu fiz Eu peguei O violão E comecei a tocar Algumas músicas Assim Mais antigas Né Enfim Diferentes Épocas Diferentes autores E ele começou A cantar Começava Lembrar Começou a cantar Comigo Então assim Então foi Na prática Eu pude tentar Exercer um pouquinho Do que eu estudei Ali com ele É difícil Porque assim Ele não tava Como terapeuta Tava como filho Então a gente Não tem como Falar assim Ah vou fazer O trabalho De musicoterapia Com meu pai Porque a gente Tem um envolvimento Afetivo É difícil A gente Desassociar O lado Técnico E o lado Né O movimento Pessoal É difícil Mas eu conseguia De repente Pegar E falar Olha Vou tentar Trabalhar Alguma coisa Com ele E tudo E até que Chega um momento Que ele não consegue Mais Então ele não Pega mais O violão Não tem mais Essa condição De fazer mais Nada nesse sentido Mas Uma coisa Muito interessante Aconteceu Essa semana A gente estava Com uma caixinha De som E colocamos Pra tocar Ali algumas músicas De Frank Sinatra Louie Armstrong Algumas coisas Dessa época Assim tudo E aí tem muita coisa Que vem de trompete Meu pai tocava Um pouco de trompete Amador Mas tocava Né E E aconteceu O milagre da música De novo Dessa vez De uma forma passiva Né Mas Da mesma forma Ele ali Sabe Começou Levantou Começou a Cantar junto Algumas coisas Começou a lembrar Você vê que a expressão Mudou Começou a ver Um sorriso No rosto dele A gente até Então pegar lá O trompete dele Pra ver E tentar tocar Alguma coisa Lógico que ele não consegue Mas Só o fato dele Sabe Se animar E tentar relembrar E tentar Interagir musicalmente Tipo assim Poxa De uma certa forma Ainda tá lá Sabe A essência Ainda tá lá O corpo Já não Corresponde Mas a onda Ainda tá lá É o poder A emoção Como que atinge Você vê como Você conseguiu Fazer com que A música É sensacional Isso É muito bacana Ouvir esses relatos E aí que você vê A importância Daquilo que você comentou E vai Sobre O artista De forma geral Ele ser médium Das belezas eternas E nesse sentido A importância Vocês estão ouvindo Murilo Né gente Desbilo tal Tá um pouco Mas o quanto é importante O artista E principalmente O artista Que se Se põe à disposição De trabalhar Por um bem maior Dele se reformar Dele Dele Se Se melhorar Né Pra que ele realmente Possa se sintonizar Com Com essas Esses espíritos Que realmente Podem trazer Certas coisas Pra cá Então a gente Então a gente Precisa ter Na mente Né Nós que Trabalhamos realmente Em favor da arte No sentido de transformação A gente se transformar Pra que a gente possa receber As melhores inspirações Pra que a gente seja levado Né A A Realmente Nos desdobramentos Ou mesmo Ou mesmo aqui A gente possa Receber essas intuições E realizar Um trabalho efetivo Dentro do campo da arte Então é importante Pra que nós Artistas A gente tenha sempre Se mantenha em foco Muito embora Acho que o Fabinho Pode dizer isso É Artistas Natos Eu digo artistas No sentido geral Independentemente Da sua manifestação Artística Sendo ela Qual for Mas o artista Que é artista De alma A gente traz Essa sensibilidade Maior E Às vezes É difícil viver Num mundo Com falta De sensibilidade Em alguns momentos Então Eu Eu sinto Certas dificuldades Eu falo isso por mim Mas eu percebo Isso com o Vivi Minha vida inteira Pra Perceber essa sensibilidade Sendo artista E Não só Essa sensibilidade Mas as nossas Dificuldades As nossas necessidades Enquanto espíritos Não Não sei Deu pau no wi-fi Aqui Eu acabei de ligar O 4G Vai no 4G Não Mas aqui também caiu Eu acho que foi outra coisa Viu A culpa do avaí Então Eu acho que é culpa De algum obsessor Que não quer Que a gente fale De arte Pronto Então Já que o obsessor Não quer Já que o obsessor Não quer Então agora Que eu vou falar Do negócio importante Chico Xavier Foi um dos grandes Se não Não foi o maior médio De todos os tempos Não foi E mesmo assim E foi assim E mesmo assim Não teve que calibrar A máquina Antes de começar A trabalhar de verdade Não teve Não teve ali Um monte de coisa Que ele Disciplina Só as três regras É E não teve um monte De texto Que ele Que ele fez Lá Achou maravilhoso O que a gente vai fazer Com isso Vamos publicar E mano Queima tudo Joga tudo fora Como assim Era só treino Trabalho de verdade Vai começar agora E quanto tempo Não foi Para calibrar a máquina E mesmo assim Pois é Então vamos lá A gente está falando De Chico Xavier E mesmo assim Olha só Mesmo ele sendo Um instrumento Ele Chico Xavier Embora tenha sido Vamos dizer assim Nessa encarnação Uma pessoa Que tenha tido Pouca instrução Pouco estudo Escolar Cois e tal Mas era um espírito Altamente instruído Extremamente evoluído Com muito conhecimento Que não teria Tido condição De ter exercido O trabalho que exerceu E ter recebido Tudo que recebeu Se dentro dele Ele já não tivesse Despertado Condição Inclusive intelectual Também É claro Para receber Tudo aquilo lá Então fazendo Traçando um paralelo Disso Para o artista Para o músico Para a pessoa Que vai trabalhar Com arte É o mesmo princípio É o mesmo paralelo Que eu traço No refinamento Em relação Ao princípio dele Se melhorar Enquanto pessoa Para ele se melhorar Enquanto Artista Melhorar Enquanto músico E não falo Só tecnicamente Não falo Só do estudo Teórico E técnico Mas eu falo Em todos os sentidos Para que a obra dele Possa realmente Tocar A outras pessoas Que não apenas Na parte intelectual Mas que possa ser Uma obra Que toque as pessoas E fala Poxa A sua música Mexeu comigo E aí Esse que é o grande lance Esse que é o grande lance Da música Não é só Eu fazer uma música Que a pessoa ouça E fala Nossa Você usou As escalas tal Você usou Aqueles acordes X, Y Condicionância tal E não sei o que E fica muito No âmbito Do intelecto Né E fala a mesma coisa Para palestrantes Serve para palestrantes também Que fala muito bonito Que fala Nossa Como ele fala bonito Tá bom O que ele falou Poxa Eu não lembro Então não teve transformação Né Então a transformação E eu E olha só Não é que falar bonito Não seja importante É importante Mas Que aquela Beleza Sirva Para tocar aquela pessoa Né Para que ela Tenha Um despertar Ela Ela saia do centro Ela saia Com simplicidade Ela sai daquela experiência Tocada Ela tem que ser tocada No sentimento também Na emoção Para que ela tenha vontade De realmente Modificar E mudar Comportamento E mudar Forma de pensamento E mudar A forma de sentir Mudar a forma de agir É isso Senão a gente fica No campo da teórica Fica só Sim Porque os exemplos Falam mais que as palavras Não é gente A gente precisa saber Também que os exemplos As pessoas vão Se observar Né Vão mudar Através de exemplos Também Né Legal o que o Fabinho falou Interessante É horrível E isso só é possível Quando a gente acessa Por exemplo No caso Eu canto O Fabinho toca Né É possível Se a gente Fizer uma música O Fabinho tocando Com o coração Vamos usar a palavra coração Mas com o coração dele E eu cantar Com o meu coração Então Deus em mim canta Deus no Fabinho Toca E Deus naquele Que tá ouvindo É tocado Por aqui Então essa Essa simbiose Que é o que traz Realmente É Esse despertar Né Então é a gente Fazer realmente Com Com a nossa essência Então essa busca Realmente Por que que Chico Xavier Chegou onde chegou Tudo que ele produziu Não foi o ego dele Que fez Sim Né Não foi É verdade Então É claro Né Estamos falando de Chico Xavier Mas Por que não A gente galgar passos Como os dele Né Nesse sentido Então Por muito tempo Até Eu falo por mim Né Não sei o Fabinho Mas por muito tempo É Por cantar E por dançar Enfim Eu busquei Certas coisas Terrenas Né Em termos de arte Não coisas ruins Mas coisas terrenas E Eu fui sendo Tolida de tudo isso Até que eu percebesse Que eu não vim Pra cá Pra isso Eu não Reencarnei Dessa vez Pra nada disso Eu reencarnei Pra perceber Eu Eu sinto isso A arte em mim Então O que é a arte em mim Então Eu reencarnei Pra isso Pra usar a arte Pra minha transformação E se eu puder Através disso Transformar Ou despertar Ou trazer Algo de positivo Pra alguém Que isso seja Utilizado Da melhor forma possível Não por mim Mas através de mim Então Que a espiritualidade Me use nesse sentido Então Eu venho Galgando esses passos Eu ainda estou Né Nesse trabalho Claro Porque Nem sempre é fácil A gente É Cada um tem as suas Dificuldades Mas a minha busca Tem sido essa Hoje em dia De repensar O meu papel Como artista E Como professora Que trabalha Também Dentro do campo Das artes Então Como eu faço isso Porque eu tenho Essa dificuldade Muitas vezes Também Como eu falei No começo Trabalho com adolescentes Com crianças E a gente sente Às vezes Algumas resistências Então Como a gente Transpassa Essas resistências Né Porque são resistências Do ego Da nossa era Da nossa Da nossa sociedade Né Então Eu repenso Muito isso Como eu posso Trazer Essa arte Como eu posso Ser esse instrumento Né Realmente E é muito legal Porque assim Eu acho que vocês Vocês Se convivem mais com isso Com a questão da emoção Das pessoas falarem Um exemplo não vai Nosso vídeo Que a gente fez No ano passado Pessoal Verdade O seu João Falou pra mim Olha Vocês já fizeram chorar Um monte de vez Do vídeo Mais pessoas Nesses dias A Renata Fabiane Lá do Do CEIQ Do CEIQ Me ligou Estou emocionada Então Olha como A arte Né gente Consegue Entrar nas pessoas Emocionar E é muito gostoso A gente ouvir isso Né Porque a gente faz Com tanto amor Com tanto carinho Né E isso que é legal Porque a gente fala Pô Isso aí É um combustível Pra gente Que sabe Que a arte É difícil As pessoas Não estão mais ligadas Nisso Quanto Quais as casas espíritas Que tem Emocidade Poucas Né Agora no Chico A gente está Começando a introduzir Mas Acho que mais Poucas Poucas Acho que poucas Temos E aí pessoal Como é que a gente vai Conseguir resgatar Esses jovens Né Se não tiver Os jovens Daqui pra frente Daqui uns anos Como que vai ficar a arte Dentro da nossa doutrina Tem que pensar É sério E olha Isso é uma coisa Que realmente Tem que ser muito bem Pensado E tem que ser muito bem Avaliado O que está acontecendo De uma forma geral Também no movimento espírita Porque é o seguinte Por exemplo A gente tem uma ferramenta De transformação Assim Avassaladora Nas nossas mãos E nós estamos perdendo De lavada De lavada Para as trevas Né Então se a gente for ver Né Então A gente está vendo O que estão O que estão fazendo Com a música Né Tem muita coisa Que está Que está pulando aí No mainstream Que a gente ouve E fala assim Não é possível Que pode piorar E todo ano Piora Piora Né A gente ouve Né E a gente fala Não Daqui não passa Já chegamos no fundo do poço E aí de repente não Consegue fazer alguma coisa Que eu falo assim Jesus Eu tenho Eu tenho uma dor no coração Porque assim Eu vejo Como a música Tem esse poder de cura O quanto a música Tem esse poder de transformação O quanto a música Tem esse poder de Sabe De De união Né E de repente A gente vê A música sendo utilizada Sabe Apenas para Beber Cair Transar E sei lá E coisas assim Tá não Tá demais Enfim Eu duro que se você For pegar no YouTube É 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 Então é O seguinte A gente que tem Por exemplo Um mínimo de discernimento A gente tem que saber também Trazer essa ferramenta E explorá-la Assim Dentro das casas espíritas Dentro dos nossos Nossos lares Que muitas vezes a gente também Está na correria Não para para pensar Como que a gente usa A música No fator educação A Luísa está dando exemplo aí Né De Poxa Trabalha com jovens Trabalha com isso e tal A gente tem o poder de tirar muitos jovens De certos contextos Que estão desencaminhando a encarnação Desde cedo Através da arte Né Muitos conseguem através do esporte Mas a gente Que está no ramo da arte Não está sabendo Trazer eles Muitos pelo contrário Muitos estão sendo desencaminhados Inclusive através da arte Tá verdade É Que não está sendo Sim Que está sendo usada Como o Fabinho falou Pelas trevas E às vezes Aqueles Que estão querendo Trabalhar Realmente Na seara Vamos falar Na seara de Jesus Mesmo Trabalhar com os ensinamentos Que eles nos trouxer Que ele nos trouxe E através Das artes A gente acaba sendo atacado Muitas vezes Atacado Inclusive É Quem tem mais sensibilidade Às vezes acaba sentindo Mas às vezes A gente acaba sendo atacado Porque É Pensa Você tem No meio de uma multidão Dois ou três Ali Que estão querendo andar Ao contrário A dificuldade desses três Né De ultrapassar essa multidão Então a gente passa por isso Também E essa é a dificuldade E voltando um pouquinho Nessa questão dos jovens A questão Das crianças Que estão vindo E esse âmbito educacional Como o Fabinho comentou A gente precisa realmente Quem tem um pouco mais De consciência Em relação a isso E a esse processo A gente precisa lutar Com passos firmes Independente daquilo Que chega até nós Né Porque a gente sabe Do poder de transformação De tudo isso Mas o começo Não vai ser fácil Por isso que nós estamos Realmente semeando Né Novamente E E E essa questão Até Né Que a gente está Perdendo Eu fico pensando Muito assim Vou falar da dança Agora Tá Não vou falar Não vou falar de música Vou falar da dança Muitos não compreendem A dança Pelo seu sentido De contexto Né Então Por exemplo Uma dança Ela surge De um grupo Através de um contexto Ela pode ser Uma situação De denúncia De um grupo Ela pode ser Um movimento Em que Eu trago Uma Uma alegria Para alguma Determinada situação Enfim Então Quando eu vou ensinar Às vezes Né Esses estilos Enfim Para alguns É uma resistência Muito grande Ah você está me ensinando Dois para lá E dois para cá E não enxerga Tudo que está Rodeando Esses passos Para lá E vai alcançar Então E às vezes Essa dificuldade Que a gente tem De Pensar nessa Conceitualização Também Né Então Quanto isso É importante E isso Está fazendo muita falta Os TikTok Tops Da vida Tudo isso Vem trazendo Algumas Algumas noções De arte Que não são Verdadeiramente Aquelas Nas quais Poderia colocar Esses jovens Num bom caminho Então Essa dificuldade Eu vejo Essa dificuldade Não por parte De todos Claro A gente não pode Generalizar Mas a dificuldade Mesmo Da arte Se estabelecer Como Elemento E via Via principal Dentro 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 Da educação Né Seja ela Dentro Da casa Espírita Seja ela Dentro De qualquer Centro Religioso Que seja De qual Religião For Ou seja Dentro Da escola Dentro Dos lares Então Assim A gente Pensar Na arte Como via Principal Seria A meu ver Um Um caminho Impossível De transformação Para essa nova era Tudo que está Vindo Ô Luiz Eu acho assim Hoje não dá mais Para não ter arte Acho que dentro De uma casa espírita Você tem que ter O grupo de desobsessão A evangelização O atendimento fraterno E o grupo de arte Porque você tem Que trabalhar isso Não tem como Outros centros Hoje que não tem Arte A gente sabe que não tem Muitos não tem A gente está Tentando alavancar Essa questão da arte Vocês já veem Há quantos anos A gente está no Chico Ali tentando E você sabe A dificuldade Que a gente passa Às vezes É complicado E é uma proposta Tão legal Uma proposta Tão boa Uma proposta Que a gente lota Teatro A gente lota As pessoas querem ver As pessoas querem ver E te cobram E mesmo assim A gente encontra Dificuldades Então As pessoas têm que Enxergar a arte Como parte Já do processo Eu quero Eu vou inaugurar O Centro Espírito Então eu tenho que ter A desorganização infantil A desobsessão Com o meu grupo de artes Que aí seria o ideal Seria uma coisa Que poderia Estar começando a mudar Por isso que eu estou defendendo O meu Não é caminho alternativo Mas é secundário Mas a gente sabe Que é secundário Infelizmente A gente está Lutando para mudar isso Quem sabe A gente consegue Eu vou mais além Eu vou dizer até uma coisa Meio que polêmica Mas tenho que falar Eu acho que a sobrevivência Do movimento espírita Passa por uma transformação Justamente no núcleo de artes De uma forma geral Isso tem que ser uma mudança De mentalidade De mentalidade Para realmente Para que a gente comece A se inserir Nesse aspecto Você pode verificar Que outras Correntes religiosas Estão anos luz À frente de nós À frente do movimento espírita Né? E eu acho perigoso O movimento espírita Sucumbir Justamente por isso Por não ter Formas de expressão Artística De uma doutrina Tão bela Que traz Tanta Tanto ensinamento Vamos dizer assim Que traz tanta coisa Que faz tanto esclarecimento Sabe? E de repente Eu acho que Esse é o caminho mesmo Da parte das artes Em si De manifestação De tudo isso aí A gente não precisa mais De materialização de espírito A gente não precisa mais De médium Sultano e quitoplasma Tirando foto Para comprovar De mesa de irante De Exato A gente não precisa mais disso Agora a manifestação Tem que ser de outra forma A manifestação tem que ser Na parte das artes A transformação Do homem A transformação Conhece-se um espírito Um verdadeiro espírito Através do que? Do seu esforço Qual que é a frase Qual que é a frase do Kardec? Através da sua transformação Sim Não é isso? Do seu esforço E do seu esforço Em transformar Exatamente Então E a gente tem na arte Essa grande Ferramenta Essa grande oportunidade De manifestação disso A manifestação Está a partir Da arte agora Música Dança Teatro Artes clássicas Sabe? Geral Geral Então E a gente tem que começar A difundir isso De uma forma Muito mais Muito mais Efetiva Então você está falando Que todo mundo Tem que ser profissional Não Não estou falando isso Não Estou falando assim Qualquer pessoa Pode Se manifestar Através de um movimento Artístico Qualquer pessoa pode Ela diz Olha Eu estou lá No Amor e Luz Ninguém lá É cantor profissional Exceto a Luiz E quando fez Participação especial Com a gente lá Cantando inclusive No CD Né? E participando Com a gente lá Já vou postar É Então Mas assim Ninguém lá É cantor profissional Todos lá São pessoas Que gostam de cantar Que estão aprendendo Que se dispõe A ensaiar Se dispõe A aprender Se dispõe A Justamente Está se dispondo A fazer alguma coisa Através da música Os primeiros beneficiados Obviamente Que somos nós Né? Porque se a gente Vai emitir Uma energia Se dispondo A emitir Uma energia positiva Levar a música Levar o bem estar Levar uma mensagem De paz De união De fé De uma mensagem cristã Nós somos os primeiros A ser beneficiados Obviamente Né? Mas é o seguinte Se a gente está levando isso Ninguém ali É um profissional Não passa pela Pela especialização técnica Passa pela Pela vontade Não é profissão Não é profissão A pessoa faz por amor Por dedicação Né? Por querer levar a arte Né? Por amor à arte E ó Só pra E obviamente Com o tempo Ela não vai se A pessoa Ela pode automaticamente Claro Se desenvolver E melhorar tecnicamente Também Fazer aulas E coisa e tal Mas isso não é O principal A princípio Né? A manifestação artística Até porque A gente sabe Que quando a gente está Imbuído De boas vibrações De boas intenções Vem uma galera Boa atrás da gente Também Que vai querendo E vai querer Impulsionar isso Ó Só pra A gente está Estourando É assim ó O que eu penso Jesus A gente vê Jesus Na Globo Todo ano A paixão de Cristo Eles encenando Nas igrejas A paixão de Cristo A gente veio Com a proposta O ano 2019 Que a Luís participou A gente trouxe Jesus Para o meio da gente Jesus caminhou No meio do povo Nós trouxemos O Espírito Puro As leis divinas Então a gente Uma outra concepção Não aquela do nascimento E da crucificação Então a arte tem um campo Tão grande Para ser explorado Dentro da doutrina Porque é tão rica A nossa doutrina A Kardec deixou Tanta coisa Chico, André Luiz E a gente não explorou Nada ainda Tanta coisa linda Que a gente tem Para explorar A gente só precisa Ter as pessoas Que comandam Ter essa consciência Não sei Eu não sei Quem está assistindo Mas eu já falei Para o Ivaí O Fabinho Vou ficar sabendo Falei para o Ivaí Na semana passada Que faz umas semanas Assim que eu senti Que eu tinha que criar Um grupo de dança Mas dentro da casa espírita Para que a gente discutisse As questões de movimento Dentro, né Sob a luz da doutrina Mas que a gente Produzisse espetáculos Produzisse coreografias Produzisse movimento E produzisse transformação Daqueles que fizessem Parte do grupo também Através dos movimentos Então quem estiver assistindo aí Que está sabendo Já está sabendo Que isso aí vai acontecer Não sei Onde o local Nem nada disso Mas eu sei Que esse projeto Precisa sair do papel Justamente por todas Essas questões Que a gente está comentando Eu me sinto Hoje Chamada a fazer isso Para que a gente possa Realmente A passos pequenos Porque eu sou Uma, né Mas se cada um Puder fazer a sua parte Como o Fabinho faz Com o coral Como o Ivaí faz Com o grupo cisco de amor Então se cada um de nós Que despertou Para isso Puder realmente Doar um pouco Do seu tempo A gente vai conseguindo Essa transformação Aos poucos Dentro das nossas Casas espíritas Que assim seja Pessoal Eu vou pedir para vocês O papo está tão gostoso Que a hora passou Já já E assim A gente precisa marcar Outro passo de papo Desse Mais para frente Mas eu vou pedir Que vocês façam As considerações finais De vocês Depois eu agradeço Claro, com certeza O tempo que vocês Dedicaram a nós E aí Como é que foi O Fabinho O que você deixa De recado Para a gente Fabinho Bom, pessoal Eu queria primeiro Agradecer a oportunidade De estar aqui com vocês De novo Então, Ivaí Ele levou Foi um papo Realmente edificante É sempre bom A gente Está conversando Sobre música Sobre espiritualidade Sobre a arte Sobre o espiritismo Porque às vezes A gente No dia a dia A gente Meio que Se esquece De certas coisas Que se deixa levar Pela correria Ou às vezes Pelos desafios Pelos problemas Do cotidiano E quando a gente Para para conversar Muitas vezes Coisas que a gente Até já sabe Volta a aflorar Fala assim Poxa Olha, eu sei disso Por que eu não estou Fazendo isso Poxa, eu posso melhorar Nisso Posso fazer tal coisa E essa troca A gente está sempre aprendendo Eu estou aqui Ouvindo a Luiz Ouvindo você Então a gente Está sempre tendo A troca de experiência A troca de conhecimento A troca de informação A gente só cresce A gente só tem como Se desenvolver Então assim Para mim é uma felicidade Estar aqui com vocês Espero que a gente Possa ter Mais oportunidades De continuar ali Até porque Eu até Nem contei nada Nem muitas fofotas Da Luiz Aqui Para deixar ela Envergonhada Aqui De muitas coisas Nossa Eu ia ficar super Envergonhada Ficou só uma pessoa Super envergonhada Nossa Não deu tempo Só uma pessoa Sem vergonha Sou eu E aí Por exemplo A Luiz Não falou qual foi A música Que ela cantou A primeira vez Quando ela foi lá Que a Lívia Levou A minha irmã canta Não sei o que Ela cantou Como é que eu ia falar Não foi a que você Cantou hoje Eu achei que era A que você cantou hoje Não A que eu cantei hoje Era a do coral Ah Lembra Qual que eu cantei hoje Eu não lembro Não lembro Não é Você só foi Você foi Exatamente Foi tão mentira Que já foi cantando Elisa Já de cara Olha Já entrou Deu pior De autor É Deu pior Mas é que é a interpretação Da Elisa Ela já foi E já fez Pé no peito Não quero lhe falar Meu grande amor Meu grande amor É Nossa Mas tá bem diferente Né Para mim Porque naquela época E aí A Lua cantou Uma coisa Que eu queria deixar Para também De Eu prometo Que eu tô terminando Que é a última coisa Que eu ia falar A Lua cantou Semente da Manhã Semente do Amanhã É uma música Que eu me lembro De ter visto O coral gromear Que ensaiar Em 85 Quando eu era criança Eu tinha 5 anos Nesse período Meus pais cantando A Olinda Danissa E eu criança Brincando Correndo Naquele salão Do Amor e Caridade Lá Com as outras crianças Enquanto eu tava Os pais ensaiando Então eu me lembro Dessa música Sendo ensaiada E cantada Ela tinha Recém Nascido Nascido Vamos dizer assim Naquela época É uma música Do Gonzaguinha E que na verdade Tinha estourado Isso E tinha estourado Feito o sucesso Com o Erasmo Carlos Naquele ano De 85 Então eu fiquei Com essa música Na minha memória Quando a gente Teve o coral Meac Foi uma das músicas Na qual eu Tinha muito Ainda forte Dentro de mim E fiz questão De trazer Pro coral Cantar E foi uma marca Registrada Do coral Meac Naquela época Agora No coral Amor e Luz Depois de um tempo Que eu assumi A regência Foi uma música Que eu fiz questão De resgatar Pro Amor e Luz Também É uma certa forma De estar Oi? Eu cantei com vocês De novo No Amor e Luz E cantou de novo Porque exatamente Olha só Porque eu resgatei Essa música Do Gru Meac Pro próprio coral Depois que mudou de nome Voltou a cantar Essa música Agora Essa música Passou a ser O nome do CD Nosso Sementes da Manhã A Luiz Também Que já tinha cantado Com a gente No coral Meac Essa música Também teve oportunidade De cantar ela Agora com a gente Novamente E essa música Eu acho ela Bem significativa Principalmente Por todo isso Por todo esse tempo Tudo que foi Significado Todos os Significados Que ela foi tendo E agora Com a pandemia E agora Com todo esse contexto A gente poder Pegar a letra dela E usar E falar assim Poxa Que nunca se entregue Nasça sempre Com as manhãs Deixa a luz do sol Brilhar no céu Do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá Fazer o que será Então acho que é um momento Agora de Renascimento Para muita gente Eu sei que a gente Teve muitas perdas Na pandemia Mas nós que Temos agora A oportunidade De ressurgir De ressignificar De refazer E de começar de novo Então assim Eu acho que a mensagem Do Sementes do Amanhã É o que é muito forte Para mim Foi muito forte Em muitos momentos E eu gostaria de deixar Essa realmente A mensagem Para todo mundo Agora Se você quiser Repetir Porque Travou tanto No começo E se você quiser Terminar para a gente Cantando de novo Porque Travou bastante Você estava na outra internet Sim Ah é Eu estava O Fabinho Não estava aqui É Se você quiser terminar Fica à vontade Você só Sim Vamos te pedir É Eu quero agradecer De estar aqui com vocês De duas pessoas Que eu gosto muito E que Eu sempre tive Muitas trocas positivas Nesse meu caminho Não só artístico Mas como ser humano Aqui Encarnado Então quero agradecer Mesmo pela conversa E acredito que Esse nosso papo Ele foi muito importante Acho que Pelo menos para mim foi E é sempre bom Poder Dividir Aprender Somar Multiplicar Esse tipo de De conhecimento Para todos nós E se você quiser Posso cantar já Ou você quer falar Vou voltar Porque aí depois Eu venho agradecendo vocês Para a gente terminar Então Então vamos lá Peraí Deixa eu só tirar isso aqui Senão Fica ruim Amém Ontem E se você quiser E se você quiser E se você quiser Nunca se entrega Mas é sempre Pós-manhãs Deixa a luz O sol Brilhar O céu Do seu olhar Fala a vida Fala um homem Faz o que virá Nós podemos Tudo Nós podemos Nós podemos Mas Vamos lá Fazer o que será Obrigada, gente Pessoal Obrigado Gratidão Que oportunidade bacana Que papo gostoso Eu só tenho a agradecer a vocês dois São dois queridos amigos Pelos trabalhadores da casa Pelos nossos frequentadores Pela diretoria do Chico Pela UZI, agora eu e a Luiz estamos também Com esse trabalho na UZI A gente está tentando expandir Gente, é passinho de formiga Formiguinha Formiguinha, mas a gente está aí tentando Fabinho é Esse maestro maravilhoso A gente sabe também que está nessa luta com a gente Gente, gratidão, obrigado Valeu mesmo Obrigada queridos, beijos Boa noite a todos Tchau, tchau Tchau